E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô começando esse vídeo aqui pra avisar a vocês que hoje é aniversário da CRIO Revolução Cannibals. Estamos completando 17 anos de CRIO, 17 anos de muitas histórias, carreira, vivência. E a gente tá fazendo uma confraternização hoje. O aniversário da CRIO é no dia das crianças, 12 de outubro, né? Queria desejar também a todas as crianças que possivelmente assistem esse vídeo aqui. Feliz dia das crianças pra todos vocês. Dizer que é uma data muito importante, foi a data onde a gente fundou a nossa CRIO Revolução Cannibals. E pra nós é uma grande satisfação comemorar justo nesse dia aqui. Vendo que a maioria de nós da CRIO tem filhos, né? A maior parte dos integrantes do grupo. Então é muito importante pra nós essa data. E quero deixar um recado aqui pra todos os integrantes do Revolução Cannibals, que hoje é uma data muito importante pra todos nós, né? Comemorar aí essa data, 17 anos, mano, de história. Todo mundo que já passou por essa CRIO aqui sabe da nossa história. As pessoas também que são de outras CRIOs que conhecem também. A gente agradece demais o apoio, as palavras aí de carinho de todo mundo que mandou pra nós antes da data do aniversário chegar. Mas é o seguinte, hoje eu vou gravar pra vocês como é que vai ser a compra das paradas, dos produtos, né? Dos alimentos e tudo. A gente fez uma inteira pra comprar tudo isso e pra se confraternizar lá na casa do Cablec. Então acompanha o vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês toda a trajetória da gente comprando tudo. Até chegar lá na casa dele lá e fazer as paradas. A gente tá indo lá comprar carne, tá aqui a trupe do barulho. Olha pra cá, pode ser difícil. Até agora o Dippo ainda não chegou aqui no Viver Melhor. Ele vai querer chegar meia-noite. Na outra compra de organização ele vem. Vamos aqui no Mercadão, no Baratão da Carne, pra comprar carne. Pra confraternização da CRIO. Pegaram a cesta pequena, parece o Kung Lao. Vamos que vamos, vamos comprar. Tamo aqui no Baratão da Carne, pra comprar carne. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música A parada é esse aqui porque é dois pontos Esse aqui é o sal bom Só que ele é muito caro A gente vai levar esse aqui que também é bom Mas barato Acertou miserável Música 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 Dizendo que não vende bebida Tô falando que não vende não Rapaz Pode procurar mano Tô te falando não vende não Será que não vende bebida aqui? Música Os meninos foram procurar ali Aguardando os meninos aqui na fila Foram atrás de bebida ali Parece que no baratão da carne não vende bebida Cerveja Tem não? Tem não É isso daqui Tem não tem caracara Não tem caraca Elas vão levar frango não Ninguício? Essa é freeboy Ninguício? Essa daqui de Essa é de melhor carne Foi essa aí Melhor? É Essa daqui Não quer dizer Pique em E de marmoreio 311 312 né Registrado, 312 Pode filmar, mandou, pode não? Pode? É, caralho Se não puder, não tem problema não Vamos dar um alô aí, dar um tchauzinho aqui Aí ó, não esqueceu de mim quando tiver a favor Opa Cadê o cabelé? Sumiu Vamos, mano Valeu, garoto Valeu, mano Quê? É só meu troco é mal É só meu troco é mal Vai postar Agora O cara trabalhando aqui no Baratão da Carne aí ó Servindo a gente aí Tamo junto mano Flashboy TV Já vai ver Já vai ver Já vai ver Já vai ver Todas E ainda falta bebida Tem que ter né, confraternização do grupo Rapaziada A gente tá saindo aqui do Baratão da Carne Baratão da Carne patrocina nós aqui, tá? Do Revolução Quente Mas que a gente tá fazendo uma publi aqui, tá? E aí cabelé Que deu pra satisfazer? Deu pra comprar quase tudo né? Deu Maioria das coisas né? Só o carvão Só o carvão E a sobremesa E a sobremesa Uhul Nós estamos aqui com o Vin Diesel Do Brasil Quem é que ia trazer um tambaqui Era o Raique né? Só que o Raique ainda tá Olha que é escuro né? O Raique ainda tá no... No Rio do... Ele ainda tá no Rio 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 Tô achando que ele tá no garimpo eu, mano Acho que ele tá no Rio Vou deixar uma foto Vou deixar uma foto pra vocês aqui ó De onde o Raique tá Pra vocês aí Ele falou que ia trazer um tambaca Mas eu não sei não hein Um tambaqui de 100kg E o Profeta também O Profeta disse que ia trazer um tambaqui até hoje O Profeta ia trazer um quarto de boi Mentiroso Não sei nem o que eu tô fazendo Ah meu Deus Depois a gente volta com vocês aí Olha isso! Olha isso! O moleque foi no pneu aí Moleque aqui agora Não vai dar o meu pneu aí Uou! Segura a história aí Segura a história aí Segura a história aí Segura a história aí Vai pra moleque Comanda aí Vai pra moleque Escorro! Escorro! Tem que levar esse cachorro com o semento Tem que levar esse cachorro Eu vou perguntar se eu falei Tá no meu cachorro Vou negociar um contigo Ei! Ville! Vai lá vai! Olha aí ó Só que a linhagem dele Senta! 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 A linhagem dele é diferente Ele é todo correntinho nas quartinhas Só ela que é meia tortinha Porque ela é a PBT Ele é a gente tá puxado Ele é mais bacaninha Se eu pegar uma fêmea assim do quadrão dele Porra, ia não ser que goste bacana aí É difícil Eu tento tirar da deda E aí é o Danado? Não não Tá achando o Danado? Ele é o Pete Monster Mano Vê essa costura aqui Ele é a cabeça Só que ele é tão grosso que a cabeça Mano, nenhum medo de ficar perto de um cachorro desse Aquele é que tem também aqui ó Cachorro dele também Parece a lacha que tirou a foto dele naquele dia Esse Ele parece ser doido Pega um corpo bonito né Cabeção e corpo fino Isso aí é só de Mano Ele é muito grande Moleque, tu é doido Vem Vem Mónde pra uma foto dele E você também não Olha que moleque Eu mandei ele lá Pelo pneu lá Vem 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 ó Vai 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 Não dá pra ele vir me pegar aqui Pensa que é eu Vai O que agora tá com o braço estendido aí ó Juntos é doida, caraca, vim. A gente fez que alguém cheguei, né? Ele veio uma vez, Jota, filha do show inicial, daí eu. Daí eu. Oi? O policial tá trabalhando aqui pra fazer e tal, aí... Só que aí tinha um... Ele mijando lá no... Ele mijando lá no... Ele mijando lá no... No período... No carro do Jota. Isso é racista esse cachorro. Não dá nem pra brigar com ele, né, Dito? Porque ele é muito grande. Vai, cabuleca, agora manda ele me correr lá. Vai, cabuleca, agora manda ele me correr lá. Caraca, vai. O medinho dele... Ele come cenoura, né? O outro tudo a hora. Vai escar. Vai escar, é? A gente não quis, não. E não? Vem, vem. O que é que ele não tá fitnei, né? O que é que ele não tá fitnei, né? O que é que ele não tá fitnei, né? O que ele acabou de comer ali, cabelo? Manda ele lá no pneu, vai. Não tá assistindo esse cheiro da saca. Vai, vai, vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se liga, galera. Caraca. Não larga por nada. Vai. Vai, mano. Tu é doido, né? Se esses dentes pegam o braço, hein? Olha. Olha, moleque. A atração principal da covaternização. Caraca. Caraca, mano. Olha. Deu mortal agora, olha aí, ó. Mas aí tinha areia. Onde tá essa pessoa aí, né? Era um monte de areia que ficava muito pertinho. Aqui tá braba, ó. Braba. Aí o cara foi aí. Aí o cara foi aí. Aí o Guilherme correu pra aqui. do 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 Tô aqui finalizando o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí A gente não dançou Não fizemos uma surf de tradição Lá no aniversário da Crio Mas a gente se confraternizou, entendeu? Foram seis pessoas lá do grupo As outras pessoas do grupo Algumas não foram Outras estavam ocupadas Outras não quiseram ir mesmo, entendeu? Mas aí cada um escolhe o que quer pra si, entendeu? O que fazer O importante é que nós fomos lá E nos confraternizamos Foi muito bom pra todo mundo E aí a gente tá com esses 17 anos de Crio Revolução Cannibals É muito tempo, são muitas histórias Muitas conquistas, derrotas E é isso, mano Você que tem Crio sabe como é a dificuldade E também O lado bom de ter uma Crio, né? 17 anos é uma vida inteira São quase duas décadas Mas é isso, gente Que vem ainda é mais próximo O aniversário de 18 anos Ano que vem E tamo junto Só quero agradecer todo mundo aí Que assistiu o vídeo Deixou aquele like Que compartilhou aí Que essa é uma conquista nossa, né? 17 anos Aniversário Então eu agradeço muito a vocês Todos que assistiram o vídeo aí Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Tem muito vídeo Muita novidade aí Que eu vou trazer aqui pra vocês ainda Muitos vídeos aí legalzinhos Fechou? Tamo junto Se cuidem Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau